O projeto de música já tem mais de 20 anos, e esse ano já está com a temática da irreverência. Já passaram por aqui o Arreio Barabé, o Tiago Barabé, o Tiago Barabé. Eu queria saber o que é a irreverência do Tiago Garimberente. Mas eu acho que, como músico, eu sou irreverente. Acho que o fato de você ter a graça de escrever, compor, acho que já é uma irreverência. Não é qualquer um que compõe. Isso não é da qualquer coisa. Então, acho que é uma grande irreverência que eu já tenho a ver de garoto. E, lógico, essa influência ali dos meus pais, até que meu pai é compositor e tal. Acho que era por ele, irreverência sempre. E ousadia junto. Teu filho, Marraldo? Marraldo. Te acompanhou com o Rappi? Marraldo. Marraldo. Era um Marraldo desde jovem, desde... da idade de 10 anos. Ele já gostava, né? Por que isso? Porque, novinho, eu já comei pelo Jack Baker, né? Ele adorava o Jack Baker. Depois ele teve a escolha dele. Lá embaixo, continuando mostrando o Jack Baker. mas, né, o Rappi que é, a essência dele, a onda dele, né? E eu acabo acompanhando porque, né, já tem quase que uns... ele tá com 36 anos. Então, já muito querido. O Rappi, eu sou obrigado a mim. Não, não sei... Que seja obrigado a mim. Porque eu gosto. É bom. Mas... É isso aí. E é legal. Eu gosto. É irreverência. Essa é uma irreverência. Em que eu... eu via quando... né, um cara que escreve bonito, que tem uma canetada maravilhosa. Acho que quando um bom ele tem uma baseada, que ele faz régua. É irreverente. São usados naquilo que eles escrevem. Então... O Mahal é um inglês. E a melodia, além do Mahal, dessa... dessa galera aí do Rappi que você citou aí, que você... Obrigado. Obrigado. Você ouve os... outros... outros rappers aqui, brasileiros, atuais, assim como... Emicida, Rael, Riolo... Esse pessoal aí que tá renovando o gênero. E tá misturando muito com o MPB também. Tem que ter uma oportunidade de ver um crioulo aí, e tal, assim... do Bíter, em caso de... ideologia, coisa desse tipo. Mas tem um cara que... eu admiro pra caramba. Esse eu tenho... CD... três vezes pela internet que eu não ouço, que é o... Black Alien. O Black Alien. O Black Alien. Eu acho ele... Tencentíssimo. Esse eu acho que é um dos mais... fora. Não querendo... Claro. Não... os outros, os outros, mas... tem uns caras que, porra, que... me chamou atenção. Inclusive agora... tem mais ou menos, uns três vezes, que me incomodou... pra fazer parte do nosso CD dele. Já tá pra sair. Tem aqui por agora. É. Já gravou. Já gravou. Eu acredito que vai ter terminado, né? Esse é claro, né? Hein? Tá cantando nesse... É. Participei. Inclusive parece que é Céu. Também faz clássico. Tem uma galera bem legal. e o Black Alien é o Chico. É um grupo da família. É isso que eu posso falar do... maior importante. Já que você falou na Céu... Melodir. Fala um pouquinho dessa... dessa parceria com ela. Qual o lugar, meu Deus? E... e... dessa... desses novos... intérpretes... da música, meu Deus. De volta e meia você... colabora... dá uma paguinha, né? Na Céu. Você tinha começado já no... no Vagarota, né? No disco dela. Que agora convidou ela pra... participar dele no disco. É... Eles me convidam. Aí eu vou. É. Mas eu fico assim, porra... né? Morrendo de felicidade. Fico assim, felicíssimo. Né? Esse encontro. Sempre bacana, né? Na geração... encontrar um... um cara nosso cascudo, como eu. Né? Eu acho que... surge um efeito bem legal. Né? E assim é o meu computador. Né? Quando eu estava... agora conseguimos falar. Inclusive, ele escreveu essa... essa letra. Né? E... musicou. E mandou pra mim um... um... não é bilhete, mas... agora mandou um e-mail, né? Um e-mail pra mim. e... dizendo... que era muito a... a minha participação e tal. Eu ficava muito demorou. Tranquilo. Aí fui pra São Paulo... nos meus irmãos. e... e... para reproduzir o nome do disco, para o Zé Lima, eu a convidei. Né? Inclusive, já dividimos também palco, algumas vezes... Bem antes de... eu gravar a coisa dela... e ela... gravar a coisa de mim. nós já... dividimos palco... ficamos... muito amigos e tal... e... não sei... é uma música que... eu uso pra caramba. Gosto da Mariana Du... que vai do meu lado... aquela arteira... Quem mais? Felicita também... que é bacana. Há uma série deles aí... que... eu vou lembrando aí... eu te falo... que é uma série deles aí... é uma turma bem legal. A música que... que você ia assistir... é um fandom muito... se chamou de Carnaval, né? Do Carnaval. Queria saber... por que Carnaval... gente, tanta música bonita... tanta música boa? Ah, rapaz... o que eu posso falar... essa música... a minha inspiração... é... 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 que é muito... essa música era antigo... vim terminar pra... pra... gravar agora... tinha um pedaço... aí eu terminei... mas... quando eu compus... né... minha escola tava assim... nas últimas... né... assim... não... um título... posso dizer... os irmãos não têm visto na rua... é... os irmãos não têm visto na rua... então... parecem retalhos de Cetim do... do... do grande festival... é... então eu tava muito chateado... quer dizer... né... acho que toda... a... a favela... do grande Brasil... em Moro São Carlos... tava muito chateado... porque a gente não levantava... um... um... troféu... por muito tempo... né... quase ele passou por uma divisão... com o meu Vasco... né... com o meu Vasco... com o meu Vasco... né... você tá fazendo... né... então eu tive que... dar uma comentada... né... um... pra homenagear... de uma... de uma certa forma... aí compus e... e... e a pessoa que eu achei que... né... poderia dividir comigo... essa nação era... a... a... eu acho que tinha... de uma... bacana... que... caiu muito bem... nessa posição... né... e... conviver... então também... estou aqui Luiz... Pelo dia... falando de... voltando a falar... de... irreverentes... né... você... participou... do... do... do show... que foi gravado aqui... do Teatro São Pedro... do Macaré... Fernando Macaré... desde... acabou de sair... o CD... o DVD... Macaré... foi um dos... dos convidados... da série reverente... do Projeto com Música... né... e nesse disco... o... o Zerima... aí... tem uma música... olha... de Macaré... dessa turma... que eu adoro... que é o... Leros, Leros e Boa Leros... música que abre... aquele disco fantástico... que eu quero botar... meu bloco na rua... né... do Sérgio Sampaio... de 1973... a sua versão assim... é... um arrasco... incrível... uma música linda... é... vocês... nessa turma aí... dos anos 70... de Sérgio Sampaio... uma carreira... não sei... como sé... vocês andaram... Walter Franco... vocês realmente... eram um clube mesmo... de Malditos... vocês... se... 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 se frequentavam... e sabiam... que vocês eram... digamos... diferentes... da outra galera... da música brasileira... eu acho que atualmente... eles observaram... eu não fazia esforço nenhum... pra ser... né... tinha... de reverência natural... eu compunho... de fazer as coisas... que... né... que... eu achava que tinha que fazer... né... e... tem esse... esse rótulo... né... que... às vezes... é só mais ridículo... né... mas... eu disse... o Sérgio... o Sérgio... eu acho um compositor... fantástico... né... acho assim... um cara de uma letra... assim... né... uma poesia... maravilhosa... eu sempre adivisa o Sérgio... nós somos muito amigos... muito, muito amigos... são quase irmãos... eu conheci nos anos 70... quando eu fui morar no Rio... então... a gente não se separava... andávamos juntos... só nos levamos... a felicidade... de... de se prender... um trabalho juntos... se não... não puseram ela juntos... é... nem eu... nem... nem eu... nem o Jardim Macaré... né... coisa que o Jardim Macaré... ele cobra... o... o Macaré ainda tem tempo... né... o Macaré ainda tem tempo... tá vivo... tinha... assanhado... o Jardim... mais assanhado... né... o Jardim... já... né... já... porque lembrava muito do Sérgio, da nossa amizade, etc. Então foi sensacional, foi bem bacana. Essa minha ida lá em Castileiro, que foi um show espetacular, cantei tanto que deu uma voz de uma região que não dava mais para cantar. A quantidade de músicas que eu cantei lá, mas foi bem legal, foi bem emocionante. O senhor vai me colocando um diálogo na câmera. Pois é. Estou de acordo? Vamos fazer isso, vamos fazer isso. Vamos falar para eles que chegamos, vamos fazer uma vez. Luiz, falando um pouquinho de versões que ele fez com esse tom no CD, como é que foi encontrar nova era, ouvir que encontrou a nova era de Dona e Dona e Dona na internet, por aí? Como é que foi isso? Eu não sou muito, não tenho muita manha com internet e tal, mas um filho em cima dali, uma sobrinha em cima dali, e o neto vem e o voo é assim e a banda total. E nesse período eu fui meio que sabendo de algumas coisas, então, abri alguns sites de música, né? E num site desse que eu abri, eu vi o CD da Ana Comandara, né? E essa música nova era que eu achei belíssima, né? E inclusive me emocionou muito mal na época, quando eu estava bem de saúde e tal, né? E foi até um motivo na pala, eu gravei tudo junto pela música, pela... Eu estava bem e tal, estava passando pela pala muito mal. E essa música me sensibilizou muito, né? E ela é triste, essa música é de uma beleza. E eu gravei, grava ou gravar, assim ficou. Eu entrava no estúdio, até então estava pensando quando eu ia gravar um disco, né? Tanto que eu levei uns 13 anos pra gravar um novo disco. Mas é diferente também na minha carreira, né? Eu sou brava quando realmente eu acho que é um momento, sei lá, tem um... Eu... Pois é, tu leva uns 13 anos pra compor, não sei, pra te encontrar? Não, eu até tinha as músicas, eu até tenho composições, mas só que não era aquelas composições, até algumas. Algumas eu não... Eu tinha certeza que ia pôr no disco, já estava certo, eu... Deu pôr no CD, né? Mas... Não estava satisfeito com outras, né? Algumas incompletas, né? Por não acabar, e tal. E aí viajamos também, durante as viagens. Aí terminava uma, ou compunha outra, tirava, sabe? Aquelas coisas de louco, né? Até que... Cheguei no denominador comum, falei, não, agora... Tá bom. Tá bom. Aí liguei pro líder da dele, que fez o... A produção, o vídeo. O líder também adoeceu. O líder da dele teve que trocar de coração. Pôs o outro coração, agora tá com o outro coração. Tá bem que tá bem, tá passando bem. Aí na época, o Humberto da Luz, que tava comigo, tava sax. Tomou o lugar dele e tal. E terminou o que fizer. Debrou muito aí. Um pique. Músicos bons, né? Isso ajuda muito, né? Então... Poucos meses a gente já tinha... O cerveja todo... Primeiro dia, entre esses músicos bons aí, tem um parceiro de décadas aí, que é o Brato Piau. É. E tinha duas músicas, né? No disco, são... É. Um dele, né? É, duas canções. Como é que... Ele lembra aqui pra nós, como é que surgiu aí essa... Essa parceria com o Piau? É. O Renato é um... 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 Um cara que eu conheci... Um dos... Esse parceiro que eu conheci com o Sérgio. Conheci os anos CKR também. Ele tocando com o Sérgio até. Eu lembro que eu tocava com o Sérgio Sampaio. Eu conheci, ficamos amigos, né, e essa amizade rolou bacana, e depois começamos a fazer música juntos, e gravar comigo, e eu tô rolando naturalmente, né, e hoje é o cara que tava comigo, me acompanha assim, pela estrada fora, a gente participou juntos, principalmente quando eu tô com muita preguiça, conforme a gente já tem o estado de preguiça, então eu tô compondo, só compondo, quer dizer, então, não é não que eu chamo como o braço dele, meu braço dele, eu tô com baixo, e ele prontamente, é essa amizade, bacana, gostosa, é de que dura, ele vai vir lá por muito tempo, com seu amigo, nunca aconteceu, é melhor que a casa minha, é melhor que a casa minha. Era um casamento, sem ser assim, né, eu não costumava fazer um casamento, é, tal com ele, e é uma amizade bem, bem sólida, e bacana assim que a gente tem, e que dura, né. Essa música é uma história, né, que é um concurso para um menino, logicamente, mas, no morro, onde eu decidi, tinha um gay, que eu acreditei, era Pérola, e o nome da música, no concurso era Marivete Janeiro, aí eu olhei Salomão, cadê o que eu passei numa época, porque não sei o que que era uma negra, o nome sugestivo, né, aí muita gente pensa que o concurso para mim não é a verdade, não é isso, se eu fizesse, era tão gente boa, tão maravilhoso e tal, e a história é mais ou menos essa, né, é simplesmente uma homenagem ao Pérola, mas a composição foi um amor bonito, não sei dizer. Mas o Berlima também é, em homenagem ao Nongueras, do Irmã, né. É, do Irmã, é, tipo um anagrama, da minha irmã Marise, que até veio a falecer em São Paulo, eu dei alguma festa, eu não se senti bem, foi até o, essa festa foi o, a entrega do prêmio Raça, ela era louca para assistir, para ver, participar com ele, não, eu a convivei, e eu não me sinto bem, né, eu estou passando mal, os médicos acudiram e tal, mas eu fui tromado, e tal, depois de uns três dias, como ela veio a falecer, aí eu escrevi, essa canção para Marise, que é a Zerima, né, um anagrama, misturei as, as vocais, ela resultava, foi dizer, ele está cheirinho, assim, né, aí que o nome é o, o meu disco, o meu mais sem esse disco. E que às vezes, tudo bem, que pode ser uma flor exótica, da África, da Irmã. Ah, sim, eu queria dizer que poderia ser uma, uma rosa, uma, um, não falava, não dava com a plateia, falava com a cultura, era um bicho bonito, era um pássaro, inventava isso, mas na verdade é, é Marise. Marise, Marise, mais uma mulher, queria saber como é que é a presença feminina na tua criação musical, elas te inspiram, alguma coisa assim? Ah, é constante, é constante, são inúmeras questões, são inúmeras questões, são inúmeras questões que eu fiz para as mulheres, não é assim, né, porra, mulher, tudo de bom, tem cara que eu gosto, mas eu respeito também, né. Mas Jane, por exemplo, minha mulher, eu já escrevi assim, inúmeras questões para ela, né, tem uma que eu gosto muito, que é a Neja, né, que eu também, acho que eu entendo, né, é, ah, são tantas canções, e elas são inspiradoras, na maioria das vezes. Aliás, tem música da Jane, né, nesse seu disco, né. É, aquela composição dela. Composição dela. Acho que eu lembrei. Eu lembro de uma vez que nós estávamos aqui. Um samba de roda, muito bacana. É, a gente estava em Salvador, Bahia, num lugar chamado... A gente estava em uma praia, um praia de Valença, né, um lugar de praia em Salvador. Depois que eu saí dessa praia, viemos para Salvador, vim dirigindo, e ela estava em uma praia, me pedindo opinião, e eu falei, ah, mas como é a sua, pega a sua, eu não posso isso ali, né, que eu faço. Depois o pai, eu não sei, depois você me mostra. Pô, você tá meio de mar, hein. Foi, pra reclamação, até que ela terminou. E eu levei. Esse desenho é bem familiar, porque tem o Marral também. Tem música pro meu neto. É, tem música pro meu neto. Pois é, bem família. Música da Jane. Dá pra dizer que é teu disco mais familiar? Hein? Dá pra dizer que é teu disco mais familiar? É, é. Posso dizer, eu tenho o Carte, que tem as fotos da minha irmã, essa, Marice, e minha irmã Raquel, né, também tá no Carte. Então, é bem familiar, entendeu? Melodia, né. Vamos voltar para esse começo aí dos anos 70, um pouco a ver com essa temática de reverência aqui do projeto Música. Esse começo dos anos 70 foi muito especial na música brasileira, né. Muitos nomes surgindo interessantes, fazendo propostas, do ponto de vista de poética, de letra e relógica também, inusitadas, assim. Na aula que já tá começando lá no final dos 60, né. Com os 73, esses dois discos que a gente já falou aí do Pernal Negra, do 70 de maio, etc. Você acha que aquela é uma época mais interessante, instigante? Tem muita gente que fala, não é o que eu acho, mas a gente fala hoje a música brasileira, né, não é tão legal, não tem tanto vigor, tanta inspiração, quanto, sei lá, no 60 de setembro. Você concorda com isso? Eu concordo, senhor. Agora eu acho a potência brasileira, falando assim, de compositor, genial para qualquer época, né, nós estamos criativos pra caramba, né, mesmo que, porra, você é novo nas rádios, ou seja, novo nas rádios, aquilo que deveria, né, hoje em dia tá difícil, né, você pode ver um trabalho assim de nível, assim, tocar, provavelmente, na mídia e tal. Então, eu acho que, mesmo assim, eu acho que os anos 70 foram um ano assim feroz, musicalmente falando. Positivo pra caramba, entendeu? Fico, assim, imensamente feliz, me sinto poderoso de jeito que eu vivi naquela época e era farto, era farto, 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 farto. Então, por que você acha que era assim? O que que tinha naquela época? Eu acho que as pessoas tinham uma perspectiva, ou tinha uma extensão pra tudo, né, não só a música em si, mas toda a coisa que mexesse com a cultura, com a cultura em geral, né? Era, era mais ouçada, né? Você falou que tocar, isso era uma coisa, desculpa te interromper, mas eu acho que talvez seja pra... Não, talvez não apenas os artistas, os penúlidos, mas também, a mídia, os veículos, as publicações... Não, menos careta, a gente vai colocar mais careta, né? Mas deixaram... Vocês tocavam em raio, esse negócio de maldito? Pois é. Maldito também nada, vocês tocavam... Tocamos em raio, claro. Hoje, isso não parece... Visceração no rótulo entre os caras que riam pra qualquer coisa, né? Eu, o senhor Rubinho... Mas só não aconteceu esse senhor Rubinho, né? Tanto que não foi adiante essa besteira, né? Então, eu via, nos anos 70, toda essa vitalidade, sinceridade, vitalidade. E lembro que foi a época que eu conheci pessoas interessantíssimas, como Suzana de Moraes, né? Nelson Mota, que eu conheci, né? Eu conheci o samba da carreira e vivia nesse meio. Na época, eu conheci Caetano, né? O senhor Costa, enfim, se eu falar, como a pessoa está fazendo Torquato Neto, o Ani Salomão... Eu estava ali aquele bebezinho, esse bebezinho inteiro, né? Mas, porra, não tem nada e, porra, eles ficavam em Deusando também, né? Quer dizer, então... Eu era feliz e sabia pra caramba. Eu era feliz e sabia pra caramba. Você sabia que ele estava feliz, né? Quer dizer, então... Eu... Estou de acordo com os anos 70, foi fantástico. Não que... Não que não tenha... Ninguém capaz agora... Mas... É um ano que... Me deixa recordações bacanas. E mais ou menos por aí que teve algumas músicas censuradas também, né? Como é que ficou isso aí? É... Pois é. É um presente cotidiano. É um música que ela gosta que me pediu pra... Pra compor. Veio aquele rapaz que estava lá na época... Simônia... Né? Morando no Rio. E... Foi censurada... Eu simplesmente não sabia o porquê, né? Pessoal era pra decanto. E... O motivo no Afeganésio lá... Por quê... Eles... Eles... Censuravam... Não queria nem saber. Censuravam a uma acompanha a outra. Farrar humano e todas que também foi... Foram... Censuradas... Pra quetar? Pra quetar... Eu tive algumas. Né? E o Guilherme Laluz, que eu me organizava na época... Ele ia lá e dava o jeito. Dava o jeito dele. E foram pontos que eu tive de trocar ali. Talvez só pra quetar. E tu que passou por isso. O que que tu diria pra... Pra uma parcela da população que chegou a pedir pela volta da ditadura militar? Pelo amor de Deus, tem um dia que você sabe o que tá falando, né? Pelo amor de Deus... Pelo amor de Deus... Pelo amor de Deus... Pelo amor de Deus... Mota de militar, pô... Pra não tirar você, né? Se vai, então... Estadã e se juntar eles, pô... 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 Loucura... Muito boa... Foda... Melhor menino... Calado... Sem parar... Você falou aí que... Trocou alguma coisa pra quetar, isso? É... O que que eu... Lembra? Eu não lembro. Mas... Lembra que incomodava, pelo menos, com o Coral... Era... Era que incomodava, é... Eu não me lembro exatamente. Porque quando eles censuraram, eu escrevi logo depois outra coisa... Escrevi... Coral... Coral, né? Falou... Ah, o café é no capital... Daí eu não vou... Daí eu não vou... Daí eu não vou dar nova de cá. Ou de lá. Você vai escrever uma coisa qualquer. Que tinha que mandar rápido, gravar o disco... Maravilhoso contemporâneo, se não me engano. Aquele... Acho que foi maravilhoso. É... Aí eu escrevi uma coisa rápida... Manda... É... É modelo que era... Não é modelo. Mas, em momento algum, fiquei julgado, sabia? Em momento algum... Eu ficava julgado... Ou puto... Não... Não ficava. Eu não. Eu não ficava porque eu compunho outras coisas. É... Eu não era o cara. Eu compreendo o cara. Poxa... Eu não compunho, porra. Depois... Daqui a pouco eu consegui me mais estar... Não montar mais... Nessa posição aí... E eu vou gravar um dia. Né? Conforme o Gal Costa der boa depois. Né? E parece que... Já que o senhor citou o Gal Costa... Fala um pouco da... Da importância que teve a Gal... Nesse começo de carreira pra ti. Foi tudo de ótimo, né? Porque... Foi a época em que eu... Não que eu estivesse desistindo de... Da música. Né? Né? Mas... Porque... Eu estava no Valência Romão. Na Valência Romão. Quando eu conheci o Valência Romão. Né? Eu não era amigo do Valência Romão. Amiga ali. Eu morava no morro. Que é a Rose. Conheceu o Valência Romão. O Valência Romão subiu a favela. Então... Me conheceu. Eu mostrei o Corrado em canções. E... Por coincidência. Ele estava dirigindo... O show do Gal Costa. Que era a Gal... Que era o Valência Romão. Que era o Valência Romão. Né? E me levou até ela. Aí me mostrou. Ela mostrou a música. Para a Gal... Ela ficava cantada. Ela ficava assim. Ela ficava assim. Simplesmente. Ela ficava cantado. E falava assim. E ao lado de nós. Você vai ser uma filhada. Eu falei. Que bom. Que bom. Aí ficava uns amigos. Né? Depois que ela gravou. Essa canção. Pela dele. Pela com outras. Ou... Eu cantava outras músicas. Em shows. Eu vivia na casa dela. Aí já não estava nem indo mais no morro. Já ficava... Eu nem subia mais no papel. Aí... Às vezes. Dormia na casa do Valência Romão. Ou se não. Na casa do Valência Romão. É. Hein? Tambar. Exatamente. Aí... De vez em quando. Né? Minha mãe fica preocupada. Esse cara sempre aparece. Fica antiga. Escolha. Mas... Hein? É. 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 Tô com a galba. Pai, né? Mas do meu pai não era um mundo afinal do que eu era. Do meu pai não era um mundo afinal do que eu era. Não era um mundo afinal do que eu... Não era um mundo afinal de que eu... Pizesse músculo, ou seguisse carreira, ou qualquer coisa que envolvesse. Que ia de compositor. E ia de compositor. Olha que loucura. Olha que engraçado. Mas é uma coisa de pai, né, que você termina estudos, estudos e tal, ele era muito chegado na medicina, então eu queria um filho dele médico, ou uma filha médica, uma filha enfermeira, a todo custo, mas só que eu seria um mal que eu não me enveredei pela angústia e não teve jeito, mas tem uma irmã que é enfermeira, né, antes que ele morreu nesse ano. Como a religião, não sei o quê, é legal. Eu sou da melodia. É, eu sou da melodia, você vai trabalhar também, mas eu não tô da música. Tá tudo certo.